Já chega um likezão, hein, filho da peste? Nossa, que bala foi essa pro gelo, cê é louco? Bicho, tem um gelo ligeiro. Tô querendo estressa. Ave Maria, foi. Molequinha aparece na minha tela direito, tá me matando. Nossa, que isso, mano. Tá voce agindo contra ele, né? É. Tá apanhando? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Me dá, mano. O carinho joga no computador, no emulador. Quero saber o que o computador não faz hoje em dia, mano. Rapaziadinho, eu sei que muitos de vocês tem um celular que trava bastante, tá ligado? Tem coisa pior do que o celular travar no meio de campeonato de mangueada, rapaziada. Dá muita raiva, mano. Cê é louco, velho. Eu tenho um aplicativo muito bom pra indicar pra vocês, mano, que é o iClean, rapaziada. Ele vai te ajudar muito nas suas jogatinas aí, quanto do Free Fire e outros jogos também, rapaziada. O iClean vai deixar seu celular zerado pra jogar, tá ligado? Tipo, sem ninguém te perturbar, sem ninguém te encher o saco, que eu sei que é chatão isso, rapaziada. E o mais importante, totalmente sem lag, rapaziada. E, mano, o bom do iClean é que ele vê se tem vírus no seu celular, tá ligado, rapaziadinho? Ele apaga vários lixos, mano, que faz seu celular travar na hora de jogar aquele campeonato, aquele 4x4 apostado, rapaziada. Então, eu indico bastante o iClean pra vocês, rapaziada, é isso. Ó, baixem geral o iClean aí, mano, que ele ajuda demais, rapaziada. É o primeiro link da descrição, rapaziada, tamo junto. Bora pro vídeo aí, deixa o likezão em geral aí, mano, que tá muito engraçado, rapaziada, é nóis. Rapaziadinho, invadi uma livezinha de mobilador, mano, que se impede bastante aqui no canal, tá ligado? Ó, joga bem, mano. Ó, joga no brulho, rapaziada. Eu também não tenho mais gelo, tá ligado? Ó, comentei aqui, rapaziada. E aí, Fizzen, FPS, beleza, Fizzen? Belezinha, meu mano. Fizzen, FPS. Tô querendo gravar um vídeo, bora. Bora! Só que quando você quer gravar um vídeo? Poxa, agora, filho da peste. Agora tô em lado, né, com os parceiros. Rapaziada, eu tive uma ideia aqui, mano. Em vez de ser x1, vou chamar a guilda dele pro x1, tá ligado, mano? É isso, a bora, mano. Esse FZN é o cara que tem um milhão e poucos inscritos, é? É claro. Graças a Deus sou eu, mano. O cara que tá no chat da minha live tem um milhão e quatrocentos mil inscritos, será? Não deve ser fake, então, Brinks. Tem um milhão e quatrocentos mil inscritos, o cara. Ô, Pryula. Ô, Pryula. Eu acho que é o FZN verdadeiro. É, pô. Acho que tá verificado o canal dele. Eu tava olhando aqui, pesquisando aqui. Pode criar a sala aqui. É. Eu quero puxar um x1. Ah. É o molequinho, mano. Sou bonada, filho da peste. Pode ser, parceiro. Pode ser. Cria a sala aí, que a gente joga na próxima. É isso, rapaziada. Bora bater recorde de like, hein, mano. Tamo junto, velho. Já chega um likezão, hein, filho da peste. Nossa, que bola foi essa, rapaziada. Cê é louco? Bicho, tem um gelo ligeiro. Queira de esteja. Ave Maria, foi. Molequinho apareceu na minha tela direita ali na tela. Bora que dá pra show. E tu? Nossa, servei de bocão. Tudo na tarde. Foi Maria. O outro já foi ali, nem clicou. Ave. Nossa, que sense boa, rapaziada. Rapaziada, conta pra mim se vocês estão bem, mano. Porque eu tô bem também, rapaziada. Nossa, no ar, mano. Tem um caminho aqui famoso que entrou aqui na live. Ei, Maria. Você tava no ar quando derrubou. Analógico pra mim não, filho da peste. Bola eu e tu agora. Nossa, que isso, mano. Tá vindo contra ele, né? É. Tá vindo na loja, não consegui. Tá apanhando? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. Oi, menino. Me dá a mão? Caralho. O cara não joga no computador, no emulador. Você viu que o computador não faz hoje em dia, mano? Ai, não, é emojão. Ei, literalmente a gente tá na flipada do cara. Não é possível mesmo. Tá vindo. Tá vindo. Nossa. Ah, não. Com conta de vida, larga dele. Não tem. Quero ver só a reação deles, mano. Nossa, que isso, mano. Morrei pra lateral já. Ai, eu fiz dois agora. Não dá não, cara. Doze agora. Não dá não. Ai. Nossa senhora. Ai, é caminhada. Não tem que caminhada. Parar de cacau e desgrava. Ah, velho. Não subi capa, não sai desgraça. Eu só quero... Ah, fui de bocão. Ah, agora sentei, rapaziada. Deixa o like, tropinha, e compartilha a live. A gente tá jogando contra o MB... Já pode me declarar o meu... Analógico usado. Ah, a última assistência é meio complicado. Olha aí o chat anterior da live. Ele trocou ideia com a gente aí. Falei com ele no Instagram. É o que tem no original. E pior que ele puxa a deserta de perto. Essa miséria da capa, entendeu? É. É ele aí. Colado, cara. Ah, pinei. Ah, mereci morrer, mano. Pinei as balas tudo nele. Falei, rapaziada. Puxi. Que isso, filho da peixe? Caramba, rapaziada. Eu tomei... Um capa pulante, fi. Ah, tá aqui já. Não vi, mano. Não derrubei ele por que agora, hein? Por que não caiu agora, hein? Mortal, hein? Não, nunca nem vi. Eu tomei. Por que não caiu agora, hein? Eu tomei. Ah, eu tomei. Ah, eu tomei agora, foi. Eu tomei. Eu tomei agora, foi. Eu tomei. Eu tomei um x1. Nossa, contra uma guilda, hein? Rapaziadinha. Tem que deixar o likezão, mano. Que maldia. Cuidado da porra do cara querer jogar com a gente em live com 10 pessoas assistindo, viu? Vem cá, bom. Vem cá, bom. Vem cá, bom. É, velho. Agora eu já tomei uma movimentação tão insana pra quem joga em game 3, velho. Olha isso. Olha. Boa, Jailton. Rapaziadinha, até macio que eu não vou por, tá ligado? Nossa, senão o vídeo fica muito grande, velho. É isso, velho. Ma... Ai vem de bocão. Tomei tanto da pedrada já que eu tô tendo a dor de cabeça. Eu tô tendo a dor de cabeça que eu tô tendo a dor de cabeça já tomando. Ai doa merda. Ai doa merda pra mim. Nossa, caguei essa bala pra si, né? Tu pegou ele atrás. Minha caca agora. eu deixei um arquivo para você baixar já com código nem do gringo nem o tirão o cara me bugou o fidel peixe vixi nem me viu ele raposinha meu irmão pra mim não tem nem fico seu pai esquerdo nossa mano será que esses caras tá bolado comigo raposinha que você tá doido tomei com a sensibilidade mano de carabina rapaziada que se despede bastante para jogar no canal tá ligado não é não eita caramba o celular tá um por cento a vontade de rir é grande mas a de chorar é mais a morrer nossa que bala cagada e o gás nossa ainda agora é isso aqui ainda após você tá mano eu quero ver a reação deles é que os moleque joga muito a mesma projetinha então velho não esquece like zoinho que ficou muito brabo esse vídeo após a gente tamo junto mano e se inscreve no canal é filho da peste rapaziada aproveitar que acabou o vídeo aqui mano que ainda não sabe aí você sabe que o tik tok tá com uma promoção muito brabo rapaziada dá para se tirar até 1.500 reais de graça não é muito diamante eu poderá até para comprar um celular novo rapaziada clica no primeiro link do comentário fixado aqui rapaziada eu faço assim rapaziada quem entra pelo meu link coloca meu código eu tô adicionando free fire tá ligado mano então me manda print no instagram que eu vou adicionar geral que fizesse por mim rapaziada é isso aí tamo junto mano é nóis amo cada um de vocês mano então e 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